Chegou o arrastão, arrastão da fé Oi, todo mundo tá na linha Na linha do combate Mas todo mundo tá na linha Na linha do combate Pra derrubar, pra derrubar, pra derrubar O inimigo e não tem ninguém aqui que vai Somos cheios de fé Somos cheios de fé Somos cheios de fé E partimos pra vencer Não arreglamos o pé Nós somos já Pra derrubar, pra derrubar, pra derrubar o inimigo E não tem ninguém aqui que vai recuar Pra derrubar, pra derrubar, pra derrubar o inimigo E não tem ninguém aqui que vai recuar Temos a força de Miguel Ele está conosco nesse lugar O exército do céu Foi assim com Israel Diante das muralhas do Jericó Quando o povo de Deus gritou Diante das muralhas do Jericó Quando o povo de Deus gritou Quando o povo de Deus gritou As muralhas se tornaram top Chegou o arrastão, arrastão da fé Chegou o arrastão, arrastão do Jaé Chegou o arrastão, arrastão da fé Chegou o arrastão, arrastão do Jaé E é, e é, já é, já é, já é, já é, já é, já é, Simba! E é, já é, já é.